A CIDADE NO BRASILE E aí video. Deixa eu pegar uma foto Ah, não é? Estou lá. Tu ama aí O que é isso? o pause Você está ligado. Bem, onde que você está? Tâacete seu back-up. Vou-viver. Vou se bater. Vou-viver. 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 Estáando com uma dor. Estou bem, gente. De... O que tâncou? No... De que tâncou? Olá! A futebol está A futebol está É uma futebol está É uma futebol está E é uma futebol está Olha aí! Isso é! Você poderia ter um pouco, quando você está a ceresnét? Não é? Você está a ceresnét, e eu o seu corpo com a mão fechado, com a mão que você está fazendo para a mão de mim. Hum? Pode virar ou não? Hahaha! HAHAHAHA Muito bem vágod-te e a desenho-falac. Hát, hiába, ez már a Z generáció. Zene Zene Quê élovid, a babies hát? A menui wíge eleμέ button. Id히 élovidos.